Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no MTA DayZ E estou no servidor do Napalm Parece que teve um update aí e melhorou um pouco o mapa, a renderização do mapa parece E aumentou também a porcentagem do mapa, então quer dizer que tem mais áreas novas A última vez que eu gravei aqui o mapa estava em 18%, hoje como a gente pode ver ele já se encontra em 24%, já é uma quantia muito boa que aumentou E parece que está bem mais foda o mapinha, vamos dar uma olhada Eu nasci numa cidade aqui meio diferente, minha conta tinha bugado e tive que criar ela de novo, não sei o que aconteceu Mas eu criei ela de novo, daí eu nasci nessa cidade, que é muito louca Tem bastante spawn de itens bons aqui até, peguei algumas arminhas já Aqui tem uma Makarov, eu não vou pegar porque Makarov é uma bosta né Estou aqui de PDW e de Winchester Eu estou ligado que a Winchester aqui ela ainda é boa Olha lá na frente, o zumbi correndo para cá Olha que tem alguém aqui, opa, ali dentro Ali dentro Que isso Tinha visto um cara de guile, ali na frente tem um cara Porra velho É zumbi ou é cara, velho Isso me dá, me deixa confuso É zumbi, é tudo zumbi, meu Puta que pariu Tipo de corrida né, esses zumbis me confundem bastante Porque tipo, as vezes estão andando normal assim né Como se fossem zumbis mesmo, com aquela animação de bêbado E depois do nada começa a correr assim, do lado pro outro Tá, anyway, vamos continuar aqui Eu vou agora pro outro local do mapa que fica lá embaixo Fica lá em Los Santos, né Lá pela localização de Los Santos Assim mais ou menos, a gente já pode chegar lá bem de boas Lembrando que eu clico com F11 pra abrir o mapa, tá pessoal Eita Aquilo ali é... Ah não É zumbi cara Ah, eu sempre me confundo, meu Esses zumbis aqui de servidor tão muito troll, né Então pessoal, agora é 10h30 da manhã 11h30 no máximo de sábado Então infelizmente não tem tanta gente jogando Tem 12 pessoas jogando, contando comigo né Então no caso teriam 11 pessoas que a gente pode matar E o mapa, ele é um mapa bastante extenso Então tomara que eu encontre alguém Porque hoje eu tô afim de trocar um Tiro com os neguinhos aí, velho Quero trocar tiro com os neguinhos É o melhor um pouquinho pra gente chegar ainda lá na Nessa base nova aí Tamo a pézito, né Pézito é tudo mais demorado Queria ter um carro, velho Se bem que coisa pra montar carro aqui eu tenho Agora tamo mais perto Deixa eu dar meus pulos aqui né Pra eu não mudar o percurso e poder olhar ao redor Ver se não tem ninguém Me seguindo E hoje eu tô usando o headset pessoal Eu tô conseguindo usar o headset Eu fiz o teste hoje Porque meus olhos estavam doendo ainda na cirurgia né E hoje eu tô conseguindo usar Bah, tô muito feliz Porque daí Eu consigo regular bem certinho o som pra vocês Não vai ser nenhum som maior nem menor Tipo Quando eu tava com o headset no pescoço Eu tinha que tá botando o som no mínimo E mesmo assim as vezes me confundia Acabava deixando o som do jogo muito alto Ou do rádio Daí eu não conseguia ouvir direito o que eu falava né Ó, aqui tem tipo de uma área militar nova, será? Não tinha visto isso daqui antes É que também não tinha vindo pra cá né Parece que tem militar ali dentro Vamos entrar ali Aqui tem umas plaquinhas dizendo que É uma área perigosa né E tem que tomar cuidado A gente toma cuidado, velho Não se preocupem Vamos entrar ali Vamos ver se não tem ninguém aqui por volta Entramos aqui ó Tem um monte de De cabaninha Vamos ver se a gente acha alguma coisa boa Aqui tem um hatchet Quem não sabe o que é hatchet É o machado, tá? Machado de bombeiro Não sei se tem muito loot aqui ó Acho que os caras já limparam tudo aqui GPS Só Coisinha fral Queria arma, velho Opa Ali dentro é É zumbi Ah tá, é um objeto Acho que era um player de costas Ele luteando o lugar Vamos ver Aqui é pra ser um hospital né O que a gente pode Vamos botar no chão essas bandagens aqui Só ficou ocupando espaço Os roadflare também Vamos pegar o que aqui Vamos ver Pankiller já tem Um Vamos pegar outro então Magic kit Vamos pegar mais um Esse bloodbagger Acho que nem tem como a gente usar né Então tem Tem nexo De carregar também Depois eu vou derrubar no chão Pegar duas morfinas Agora eu vou derrubar essas Bloodbagger no chão Que eu não tô jogando com ninguém junto então Não tem o porquê de eu levar isso E vamos ver se tem algum loot aqui em cima ó Porque tem uma escadinha né Vamos ver se tem algum lootzinho aqui Ou não Aqui ó O que que é isso aqui? Uma lane field Ó Temos uma arma pra longa distância né Se a gente ver alguém O bom é que eu não tô de bandite aqui Que nem no último vídeo Depois que eu acabei de gravar aquele último vídeo lá com o Dodô Peguei e fiz um ataque kamikaze lá nos dois caras que estavam jogando Só pra dar uma zoada né Eu queria sair do jogo Daí eu me matei Aqui tem umas caixa louca 20 balas de lane field Espero que essa arma tire dano né Aqui Vamos pra outra cidade então Aqui Isso aqui é uma área militar Só que eu acho que o pessoal já tinha dado uma luteada bem boa aqui no lugar Vamos mais aqui pra baixo então Aqui tem outro negócio Foda que eu não tô encontrando player né velho Eu sei que tem pouca pessoa jogando agora Mas mesmo assim Tava numa área militar ali atrás Não tinha ninguém A gente só fica mais pro lado do aeroporto lá né Lá onde eu fiz o O vídeo do PVP na nova área 51 Porque por coincidência lá o local do aeroporto é o mesmo local onde fica o A área 51 do GTA original né Então Foda né O cara faz um mapa novo pra tentar trazer Tipo o BRP pra todas as cidades E daí os caras ficam no mesmo lugar onde era 51 No GTA original Ó aqui tá começando a malagada já Baixando FPS Agora subiu pra 32, 33 Que não tem nenhum objeto na minha frente né Daqui alguns dias eu tenho que Trocar a SPC da Xuxa aqui O que falta agora é dinheiro Tô com quase 700 reais eu acho Mas pra comprar um PC novo é Bom né Não quero comprar um qualquer Quero comprar um bom Pra eu poder fazer live stream de A minha televisão aí Todas as sextas talvez Todos os sábados Mas um PC bom pra poder fazer live Vou dar jogos Jogos né Da atualidade no máximo E gravando ainda Custa no mínimo uns Uns 13 mil pila Mas é isso né Vou tentar juntar esse dinheiro aí Vai demorar mas Não tem problema E eu tô com pressa mas Fazer o que né Não é do dia pra noite que eu consegui juntar 3 mil pila Pelo menos 600 e poucos Quase 700 eu já tenho Ó aqui parece ser uma outra área militar Meio que se inspiraram no Na série do The Walking Dead né Em Woodbury pra construir ela Porque A proteção em volta Com os negócios de caminhão As cargas de caminhão Porra velho Não tem ninguém nessa merda Aqui fala sério Vamos ver Bebida Comida O que que isso aqui G17 PDW Mag Vamos pegar Essas Mag de PDW Aqui Deixa eu ver se eu tenho o 2box Não tenho o 2box Vou pegar também Tudo vazio Sabe militar aqui Não tem nenhum loot Zumbi Aqui tem um negócio no chão MP5 Munição Peguei Aqui tem uma Uma frag grenade E uma Pera aí Eita Não foi Ficou em pé Um tempo ainda Antes de deitar Tá vamos ver Que era mais que era essa daqui Então essa daqui É pra ser Acho que é spas né É pra ser spas Vamos pegar essa guilha Aqui ver como é que é Ó Bonita Largar essa no chão Vamos ficar aqui já Com a Com a spas mesmo né Quanto essa munição tem Tem 7 munição de spas E aqui é MP5 SD É a mesma hora que eu tenho Achei que poderia ser Uma outra arma nova Mas não é Porque eu passei o olho Bem rápido naquela hora Aqui tem uma outra Casinha Essa casinha só tem loot Aqui em cima eu acho Nem aqui em cima tem loot E aqui dentro E aqui dentro O que que tem Vamos ver Essa porcaria Eu tenho mania de pegar Achar pessoal Quando eu vou loot As coisas Porque daí eu posso pegar Um Sei lá Um cover a mais Aqui tipo Se eu ficar em pé aqui Tem mais chances De tomar tiro aqui né Se eu ficar assim Eu tenho menos chances De tomar tiro Sei lá Isso é coisa na minha cabeça Eu acho Mas Folha Se eu faço isso sempre Não vejo problema Tá Aqui eu já vim Não Aqui eu não vim Olha que foda Acho que pareceu um Um local de dormir De soldado aqui Dormindo Ah eu já vi Isso aqui nos vídeos Do Logan Z Lá De Deez Standalone Conheça a construção Pelos vídeos dele Vamos ver Uma mochilinha aqui no chão DMR Olha velho Puta que pariu Vem pra mim Vem pra mim O Tetraguile Switch Aqui Acho que não é Igual aquela minha Que eu peguei agora Tô vendo tiro de AK Não sei se é O tiro padrão do jogo Player A minha esquerda aqui Bora zumbi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Ai meu coração Acho que era zumbi ainda Mas passou correndo também Era zumbi velho Vai se foder Desgraçado Me deixou com o coração Aqui é meu Filho da puta Esses zumbis são muito Filho da puta velho Vamos subir aqui em cima Vamos ficar aqui por cima Eu acho mesmo Vamos aqui pra nossa DMR Ah vão se foder Cara Acelerar o coração Aqui em vão Eu pensando que fosse ser player Era esse filho das putinha Correndo Opa Olha só Parece que eu fiz merda aqui E perder uma quantia boa de vida Caindo errado ali Pois é pessoal Parece que não tem ninguém por aqui Pelo menos não agora né Eita perdi um pouco de vida A gente deu uma luteada boa no local Mas Pô Tá meio difícil encontrar player Eu vou Fazer um pequeno corte Vou correr pra aquele local ali Aquele outro spawn De De itens né Que tem aquela cidade ali Assim quando eu chegar lá Eu volto a gravar pessoal Foi mal Valeu Voltamos agora então Aqui pessoal Vamos ver se a gente encontra alguém Nesta Outra cidade aqui Isso aqui parece ser uma cidade Não tem spawn militar Eu acho de itens Mas não custa a gente Dar uma olhada né E Bah Eu queria me lamentar aí Pra vocês Por não ter Tido nenhum pvp Até agora Mas interessante O bom também Disso É que a gente conhece juntos aqui O mapa né Porque eu não conheço o mapa aqui Por inteiro Essas partes aqui em Los Santos Eu nunca tinha vindo antes Conhecer tá ligado Daí E resolvi vir Nesse vídeo de hoje Pra descobrir O que que tem aqui né Como é que é o mapa aqui E Tá no mesmo parâmetro Da região lá Que é mais importante né Da 5.1 Estão bem direitinhos Os objetos Não tem objeto voando Tá tudo bem feitinho E o mapa tá ficando Bah Muito bom Tô gostando bastante De jogar Mas é Realmente uma pena mesmo A gente não ter encontrado Ninguém até então né Mas Não se preocupe Que o vídeo não acabou ainda Talvez Vai que a gente encontre Alguém aqui nessa cidade Perdido Pra trocar um tirinho Talvez né Sem querer que alguém reluteou Acabei de ver um cara Comentando ali no No chat Que Não tinha ninguém na 5.1 Então Tá pingado O pessoal tá pingado No mapa né Não é só Não tá se concentrado Na 5.1 lá No PRP Isso é bom Porque daí A gente pode encontrar Pessoas em qualquer lugar né Não só na 5.1 A gente tem chance De encontrar pessoas Pelo mapa inteiro Então eu não posso Bobear aqui também né Tenho que ficar atento Vou dar umas lagadas de FPS Aqui nessa porra Que Se eu correr Que eu não consigo sair Das coisas Das construções direito Eu tô entrando em tudo Que é prédio aqui Pra ver se eu não encontro Pra ver se eu encontro Alguém né Vai que tem uns camper Nessas casinhas aí Me veio passar pela janela E dar um tiro ainda Daí é foda né Não vou saber Onde é que veio Ah mas esse local Que é bem simples ó Só tem essas construção aí Não parece Que tem spawn militar Vamos ver Ali na frente Tem um hospital Agora tá caindo Cada vez mais FPS Aqui no hospital O objeto do hospital É bem Bem pesado né Também tem bastante construção Aqui em volta Dele Então pesa mais ainda É não tem ninguém aqui O FPS caiu pra 12 13 Olha lá atrás Que aquilo ali é bicho Animal ó Urso Porra O FPS Estabiliza de novo Vamos lá Tô saindo da cidade Esse é um dos problemas Que eu notei no servidor Do Napalm Pessoal É que depois de algum Certo período Que a gente grava Ou que a gente fica Online no servidor Tem uma certa hora Que o FPS cai Bruscamente E ele não estabiliza novamente Isso é foda Ele tem que tentar Arrumar isso Porque Você não tem que ficar Relogando toda hora Pra poder fixar Agora minha FPS Tá nova E não tem nada Em volta de mim Então é isso daí pessoal Espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Então não esqueça De deixar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se caso Ele não for inscrito No canal Se inscrevam no canal Porque Vocês que estão inscritos No canal Vocês recebem os vídeos Assim como eu postar Beleza Eles ficam na home page Do youtube Assim como eu abri o youtube Então vale muito a pena Se inscrever no canal Pra receber os vídeos Aí na home de vocês Assim como vocês logarem Então é isso Valeu Até mais Um grande abraço E fui E aí E aí E aí E aí